Acel começou pressionando Toledo e na sobra, Formiga bateu forte, 1x0 no Dionisto de Bona. Depois, Matheus deu esse passe para Berim fazer 2x0 o Chopinzinho, vantagem da Acel no primeiro tempo. Na volta do intervalo, passe para Gilvan descontar 2x1. Mas no contra-ataque, o Chopinzinho fez o terceiro com Emerson, festa da torcida na casa do atual campeão do estado. E tinha mais, Max bateu e com desvio na marcação, 4x1 o Chopinzinho. Na reta final, Samuel tocou para Formiga descontar. Final de jogo, Acel 4, Toledo 2. O Toledo é o terceiro no grupo B com 13 pontos, já o Chopinzinho lidera o grupo A com 17.